Então pessoal, Valber Weiss aqui na Voz, vídeo bem rápido, hoje para te mostrar algo bem interessante. Vamos falar sobre a HyperOS 2.0, uma lista de dispositivos que aparece por aqui, ou seja, além da matéria que a gente vai passar para vocês, eu vou deixar as minhas considerações baseada em 8 anos de experiência, desde a MIUI 9 até os dias de hoje, HyperOS, beleza? Então fiquem até o final, porque é uma matéria um pouco polêmica, mas eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês como funciona tudo isso, beleza? E notem que está aí como vocês estão vendo, atualização do HyperOS 2.0, quantos dispositivos Xiaomi receberão esta atualização? Notem que aqui, como vocês podem perceber, a gente tem aqui a informação, a Xiaomi está prestes a trazer a atualização mais esperada da HyperOS 2.0, isso nós já sabemos, o que vem com a HyperOS, ou seja, as features nós mostramos ao longo dos vídeos que a gente vem fazendo em cima das ROMs Dev, ou seja, tudo aquilo que vai ser implementado, a gente já mostra no dia a dia com vídeos aqui no canal, beleza? Quem acompanha sabe o que vai chegar junto a essas atualizações, de acordo com os vídeos que a gente vem mostrando. Anúncio oficial HyperOS 2.0 será em outubro deste ano, e o lançamento provavelmente começará logo depois para vários outros modelos, ou seja, existem alguns aparelhos que já estão testando essas atualizações em versão beta, beleza? A gente mostra também aqui no canal em cima das ROMs Dev, e está aí dispositivos estimados para receber atualização HyperOS, beleza? Então notem que aqui abaixo está uma lista de dispositivos que provavelmente receberão atualização para a HyperOS 2.0, isso se baseia nos padrões de atualizações anteriores da Xiaomi, que é o que você tem que levar em consideração. E aqui, como vocês estão vendo, a gente começa com a série Xiaomi. E para a gente começar, está aí, Xiaomi Mi 11, ou seja, desde o Xiaomi Mi 11 até o Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, todos eles receberão a HyperOS 2.0. Agora notem que a série Xiaomi 12, desde o Xiaomi 12 até o Xiaomi 12S Pro, todos eles são aptos a receber a HyperOS 2.0. Aí vem a série Xiaomi 13, ou seja, Xiaomi 13 até o Xiaomi 13 Ultra, todos eles também vão estar recebendo a HyperOS 2.0. Série Xiaomi 14, Xiaomi 14 até o Xiaomi 14T Pro, que foi o último lançamento, todos eles também são aptos a receber a HyperOS 2.0. Agora, a gente tem a série Xiaomi 12, que por aqui só aparece o 12T, que começa com o Xiaomi 12T até o Xiaomi 12T Pro, beleza? Então, não temos por aqui o Xiaomi 12, o Xiaomi 12 Pro. Mas, enfim, seguimos. notem que aqui a gente tem a série Note 12, que começa com o Redmi Note 12 4G e vai até o Redmi Note 12 Pro Plus, ou seja, todos eles aptos a receber a HyperOS 2.0. Temos por aqui o Redmi Note 13, que começa com o Redmi Note 13 4G, que é esse dispositivo que está em minhas mãos, e vai até o último lançamento, que é o Redmi Note 13 5G, incluindo o Redmi Note 13 Pro Plus 5G, todos eles aptos a receber a HyperOS 2.0. E notem que da série Redmi 12, a gente tem aqui o Redmi 12, o Redmi 12C e o Redmi 12 5G, que a galera tinha dúvida e que está aí, vai sim receber a HyperOS 2.0. E notem que temos também a série 13 e a série 14, que segue o mesmo segmento da série Redmi 12, ou seja, a linha C também vai estar recebendo. Se você tinha dúvida, está aí dúvida tirada. Série Poco, série polêmica. Nós temos por aqui o Poco F4 GT, o Poco F5 e o Poco F6 Pro. E notem que a gente não tem por aqui o Poco F4 normal, beleza? Então, para a série X, nós temos o Poco X5 Pro 5G, Poco X6 5G, Poco X6 Neo. Todos eles aptos a receber a HyperOS 2.0. E para a linha Poco M, temos somente por aqui o Poco M6 Pro, Poco M6 Plus 5G e a nova série Poco M7. Notem que aqui no total, mais de 60 dispositivos Xiaomi, Redmi e Poco devem receber atualização HyperOS 2.0. Na sua contagem, tem mais de 60 dispositivos por aqui? Não. Então, muita calma nessa hora, porque essa lista aqui resta bastante aparelho a complementar. Eu vou fazer uma matéria, eu vou fazer uma pesquisa longa e vou trazer ela completinha para vocês. É só vocês aguardarem. Benefícios esperados, todos os grupos de usuários. Notem que por aqui o Poco F5, nós temos aqui informações e considerações finais. que diz que basicamente a Xiaomi está prestes a lançar a grande atualização HyperOS 2.0 para todos os seus inúmeros dispositivos. Esses dispositivos, nós encontramos aqui o Mi 11, ou seja, esperando por um modelo novo como o Xiaomi 14 Ultra. Então, aqui eu vou atualizar isso aqui com uma pesquisa que vai ser demorada para trazer a informação completa para que você saiba quais realmente vão estar recebendo a HyperOS em minha opinião. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, não esqueça de comentar o que você achou dessa lista que acabou de ser anunciada e é só aguardar que a minha vai estar chegando, baseado em mais de 8 anos de experiência utilizando esses aparelhos da Xiaomi. Fechou? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!